Olá, professores, tudo bem? Estamos na semana B de ATPC da Diretoria de Ensino. Desejo a todos uma ótima semana de trabalho. Vou falar para vocês os temas que nós vamos trabalhar no ATPC, tá? Então, esse ATPC foi elaborado por mim e pelo PEC José Haddad, tá? Os temas que nós vamos trabalhar serão painel interativo sobre qual ATPC cada professor deve participar, a oferta do centro de mídias, as aulas mediadas por tecnologia, a correção das APs, atividade complementar digital da plataforma CAED, avaliação diagnóstica de retorno, ADR, e a curadoria do projeto Aprender Juntos. O painel interativo sobre qual ATPC cada professor deve participar, eu deixei o link como sugestão na pauta, também, porque lá vocês podem acessar e verificar qual ATPC vocês precisam acompanhar e apontar a frequência na sede. Então, eu vou passar um vídeo fazendo uma explicação melhor. Você que é professor da rede do ensino fundamental dos anos finais ou do ensino médio, sabe que as ATPC podem ajudar a melhorar ainda mais a qualidade de suas aulas. Esses espaços de formação continuada e integração com os colegas aprofundam os conhecimentos pedagógicos e trazem ideias de como trabalhar em sala com novos temas da sociedade. Sempre com base nas áreas de conhecimento, nos princípios pedagógicos e no currículo. E o terceiro bimestre do ano letivo começa com novidades nas ATPC. A EFAP fez uma pesquisa e ouviu você para fazer mudanças importantes, aprimorando os encontros. Agora, não teremos mais os desdobramentos nas ATPC. Com isso, haverá mais tempo para as unidades escolares tratarem dos temas locais. Serão quatro tempos de 45 minutos semanais para tratar dos assuntos de interesse de cada escola. Para a elaboração destas pautas locais, a EFAP apoiará os professores especialistas em currículos com lives quinzenais. Para os anos finais e o ensino médio, as ATPC não serão mais organizadas em semanas A e B. A única diferença entre as semanas agora é apenas a pauta da ATPC da DE, dada a cada 15 dias. No cronograma semanal, as ATPC permanecem com duração de 45 minutos, continuam a ser separadas por área de conhecimento. Assim, continuam mantidas, na terça-feira, as ATPC-FAP de Ciências Humanas, na quarta, as ATPC-FAP de Linguagens e, na quinta, as ATPC-FAP de Ciências da Natureza e Matemática. As ATPC-DEFAP serão focadas nas habilidades essenciais e na recuperação contínua. E nessas ATPC, também trabalharemos, de forma transdisciplinar, a educação inclusiva, bem como os componentes e nova do currículo, projeto de vida, eletivas e tecnologia. Além das duas ATPC-FAP focadas nas habilidades essenciais, teremos ainda uma ATPC-FAP semanal, voltada para o desenvolvimento de competências socioemocionais, ações para melhorar o clima escolar e fortalecer as relações interpessoais no cotidiano. Uma oportunidade para trocar ideias sobre situações que vêm desafiando todos os educadores, especialmente depois da pandemia. As ATPC de Unidades Curriculares voltadas para o Ensino Médio deixam de existir, já que temos atualmente um percurso formativo no AVA, para você, professor, que desenvolve as unidades curriculares dos itinerários formativos. As ATPC de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências da Natureza, focadas no material do Aprender Sempre, permanecem. Nas escolas do Programa do Ensino Integral, as mudanças serão as mesmas, afinal, a rede é uma só. A diferença fica apenas no nome das pautas dos temas locais, que no PEI se chamam ATPCG e ATPCA, como você, professor, já está acostumado. Em breve, você vai receber informações mais detalhadas e específicas sobre sua participação nas formações por meio do documento orientador das ATPC de 2022. E não se esqueça, essas mudanças começam a valer a partir de 1º de agosto. Fique de olho, com essas mudanças pedidas pela rede, participar das ATPC vai ficar mais fácil e produtivo. Boas formações! Boas formações! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto